Você já se sentiu o refém dos seus pensamentos? Já se encontrou em algum momento da sua vida que você percebe que você só pensa coisas ruins? Você está sempre pensando em alguma possibilidade negativa do futuro? Ou está sempre remastigando alguma coisa ruim que aconteceu no seu passado? Pode ser que você tenha fortalecido as áreas do seu cérebro que são responsáveis por esse tipo de pensamento. E enquanto você não mudar isso, você vai continuar tendo esse tipo de pensamento e, consequentemente, atraindo mais disso para a sua vida. Do mesmo jeito que eu costumo falar sobre neuroplasticidade, não tem como você fazer um exercício para enfraquecer um bíceps forte. Você tem que deixar de usar esse músculo. É o único jeito de fazer com que ele enfraqueça. E com o nosso cérebro é a mesma coisa. Para você deixar um padrão de pensamento negativo de lado, você tem que deixar de usá-lo e tem que começar a repetir um novo padrão de pensamento. Um exercício muito bom para isso é o que eu chamo de prenda. Toda vez que você se pegar pensando ou sentindo alguma coisa negativa, você vai parar por alguns segundos na sua cabeça, mentalmente mesmo, e vai repetir um mantra ou uma afirmação positiva para você. Exatamente isso. Pensou em uma coisa negativa, para e pense em uma coisa positiva. Enquanto você não fizer essa troca dessa área do seu cérebro que está sendo utilizada, você vai continuar reforçando essa área do seu cérebro responsável por pensamentos negativos, e isso vai continuar fazendo com que você tenha mais e mais pensamentos negativos. Então, se você quer mudar isso, começa a trocar esses padrões de pensamento. Estabelece com você mesmo, com você mesma, a disciplina de... Se você se pegou pensando em uma coisa negativa, você vai imediatamente pensar em uma coisa positiva da sua vida. E aí você vai ver que com o tempo, com poucos dias, você vai deixar de ter esse padrão de pensamento negativo e vai começar a perceber uma nova motivação, uma nova energia. É assim que a neuroplasticidade funciona.